Quanto mais eu estudo o YouTube, mais eu vejo que tem muito canal bem louco, fazendo bastante sucesso entre as pessoas. É cada coisa que viraliza e que você nem imagina. Nesse vídeo eu vou te falar de mais uma oportunidade, sei lá, alguma coisa que você possa fazer pra criar vídeos e ganhar com monetização. Talvez se você criar uma estratégia em cima disso, até com vendas você ganha. Fica até o final do vídeo aí e vamos lá. Eu tava vendo o meu filho assistir televisão e ele gosta muito de trem. Aí se eu di pra trás, naturalmente apareceu um vídeo de trem, né? Daí então eu vi que ele se interessava muito e começou a sugerir um monte de vídeo de trem. Aí eu comecei a olhar nas visualizações, eu notei que esses vídeos tem muita visualização. Muita visualização, olha só. 56.170.000 visualizações. Eu sou esse aqui, por exemplo, ó. 91.867.000 visualizações. Se você for aqui no YouTube pesquisar por o trem. Olha lá. 29.170.000 visualizações. 56.170.000 visualizações. E muitos vídeos desses que são monetizados. O incrível é isso, né? 56.170.000 visualizações monetizadas. Ó. O que que tem no vídeo desse? Tem nada. Tem só trem. Filmando trem. Tem nada. Isso é só filmando trem. Se você mora em algum lugar que tem trem perto de você, bora pegar a câmera e filmar. Vou filmar porque faz sucesso no YouTube. Vai entender por quê. E uma coisa que o YouTube valoriza muito é o conteúdo original. Se você sair que nem um doido baixando todos os vídeos do YouTube e colocando de novo no YouTube. Você não vai conseguir monetizar. Agora, se você pega e filma trem aí em algum lugar que você morar aí, ó. É uma oportunidade. Você pega a câmera e sai. Amanhã você vai. Vou filmar trem. Aí você faz um canal desse aqui, ó. Uma hora de trem. Não tem nada além disso, ó. Várias cenas de trem coletâneas, tá? Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você faz isso. Além dessa parte aí de filmar, que você pode fazer, né? Por sua conta. Você pega o celular e filma. E pronto. Você tem um canal de trem. Você vai colocando aqui. Daqui a pouco ele começa a viralizar. Porque muita gente gosta de assistir isso aqui por algum motivo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Deixa um like nesse vídeo se ele te ajudar alguma coisa. E dá uma olhada nos outros vídeos, que a gente tá ensinando bastante coisa legal sempre por aqui, beleza? Se você quiser saber mais sobre como trabalhar no YouTube através da internet, sem precisar aparecer, tem um treinamento de YouTube que é meu, onde eu ensino passo a passo todas as estratégias pra você começar hoje ainda a ter resultados na internet usando vídeos do YouTube, tá? Eu ensino usar vídeos de terceiros. Eu ensino criar vídeos. Eu ensino gravar vídeos. Ensino roteiro. Ensino ranquear. Ensino black hat. Ensino anúncios. Ensino tudo que você imaginar do YouTube e também o que você não imaginar, beleza? Vamos lá. Como você consegue vídeo de trem, caso você não more perto de algum lugar que tenha realmente um trem, ou metrô, ou coisa desse tipo, né? Ou você pega o carro e sai viajando que nem um louco, filmando trem e tudo quanto é lugar pra fazer um canal desse. Ou você vem no YouTube e inscreve no Google. Não adianta você pegar do YouTube, tá? Ah, esse aqui deu 56 milhões de visualizações. Eu vou baixar e vou subir de novo. Tá feito, não. Não é fácil assim, tá? Você baixar e subir de novo, dificilmente ele vai ser recomendado. E pode ser recomendado. Se for recomendado, não vai monetizar, tá bom? Então vai ser ação de caridade. Escreve assim, ó. Train Video. Tô escrevendo em inglês. Try in Video, né? Try in Video. Aí dá um espaço, escreve menos youtube.com Aí vai procurar no Google todos os sites que têm vídeos de trem que não sejam o YouTube. Aqui, ó. Esse aqui não vai ser o YouTube, né? Meu celular não para de tocar, né? Ah, outro site. Alguns vão ter vídeo do YouTube no site, tá? Isso pode acontecer. É normal. Ah, esse aqui é outro site particular. Aí você descobre como que baixa vídeo do site. Beleza. Outra forma. Esses aqui, ó. 250 Beautiful Train. Isso aqui é um banco de vídeos que tem várias cenas de trem. Você pode baixar várias aqui, fazer uma montagem e criar um vídeo desses aqui. Que, na verdade, esses vídeos aqui nada mais são do que coletâneas de cenas de trem. Alguém fica parado esperando o trem passar. Filma o trem. E coloca uma cena atrás da outra. Você pega um editor, software de edição e faz essa montagem aqui, tá bom? E outra coisa que você pode fazer também é analisar o estatísticas do canal, né? O analytics do canal, o público que está visitando isso, vai saber a idade. Você vai saber o perfil, se é homem, se é mulher. E com isso você também vai saber qual produto que você pode indicar para essas pessoas. Tá colocando que é o toate, uma ação, chamada para ação dentro do vídeo, tá bom? Para você vender como afiliado. Basicamente, para você fazer um canal de trem, você vai aqui em cima, quando você tiver uma conta Google, coloca criar canal. Eu estava criando uma aqui, até perdi a minha, deixa eu achar. Coloca criar canal, aí vai aparecer essas mensagens. Você pode pegar uma foto de um trem aqui, ó. Trem! Vou pegar qualquer foto aqui, ó. Nem vou pensar no que eu vou pegar aqui, ó. Você vem aqui, clica em upload foto. Imagens. Aqui o trem. Beleza, já tem um trem lá. Título do link, meu site. Aí você pode pôr, vou pôr o meu treinamento aqui, ó. Pulos do gato.com. É o meu treinamento aqui, o meu site, né? Se você não tiver site, você não precisa pôr, tá bom? É só uma sugestão. Vou colocar aqui, ó. Venda ganhar canal no YouTube. Venda ganhar com YouTube. Não pode ser muito grande, tá? Se você tiver um Facebook, você põe um Instagram, isso aqui. Coloca save e continue. Ele vai fazer mais algumas perguntas, que é a primeira conta que eu tô criando do YouTube aqui, né? Nesse Gmail, nesse email. Prontinho. Agora você precisa entrar aqui e colocar youtube.com.br verify. Fazer a verificação do seu canal. Vou fazer a minha aqui. Clique em enviar. Ele vai ligar pra você. Para confirmação por telefone do Google. É. 8. Agora o YouTube não tá dificultando muito pra você validar canal mais. Porém, agora ele não deixa você colocar thumbnail ou capa no vídeo, né? Aí eu já fiz outro vídeo ensinando como é que você põe. Depois, tudo que você precisa é vir no estúdio de criação e começar a subir os seus vídeos. Agora só por meio de curiosidade. Eu achei um canal de trem desses aqui, bem aleatório mesmo. Vou copiar o endereço do canal. Vou clicar aqui nesse social blade. Que ele estima os ganhos dos canais do YouTube, né? Ele mostra aqui algumas coisas, ó. Esse canal ganhou 14 mil inscritos em um mês. No último mês, né? Ele tem... Um ganho mensal estimado de 2 a 41 mil dólares. Vamos jogar bem lá embaixo, né? Estimar que ele ganhe 2 mil dólares e 600, né? 2 mil e 600 dólares. Daí você escreve aqui. 2 mil e 600 dólares em real. 13.128 por mês só pra postar vídeo de trem. O canal é só com vídeo de trem. Olha só pra vocês, ó. Não tem mais nada além disso, ó. Só vídeo de trem. Ele vai arrumando essas imagens aqui. Vai colocando e ganha 13 mil reais por mês. 128 em média, né? Jogando baixo. Ele pode ganhar até 41 mil, né? Como tá dizendo aqui. Porque os ganhos vareiam, né? Vareiam de um mês pro outro e tal. Então, o mínimo que ele vai ganhar é 2.600 por mês. E dólares, né? Em real, hoje ele tá ganhando 13.138 reais. Só pra ter um canal com imagens de trem. Beleza, pessoal? Fica a dica desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Compartilhe com os amigos. Quer saber mais sobre o YouTube? Tem aí muitas dicas no meu canal. Tem o meu curso gratuito na descrição. E tem o meu treinamento também, beleza? Agora vão aparecer dois vídeos na tela. Um vai ser eu que vou estar te recomendando. Outro vai ser o próprio YouTube. Qualquer um que você assistir vai te ajudar com certeza na sua jornada no marketing digital. Valeu e até a próxima.